O Alonso Geral abre espaço agora para a solidariedade. Eu vou te mostrar a história do seu Marco Aurélio. Ele usa muletas e precisa de ajuda para conseguir um meio de locomoção para poder trabalhar, gente. Ele trabalha com artesanato, está passando muita dificuldade. É mais um daqueles casos que comovem a gente e que precisa da sua ajuda. O próprio médico que me tratou na época falou, Marcos, você não vai voltar a andar. O máximo que você vai poder é sair da cama, se der certo, para uma cadeira de roda. O Marcos era motoboy, tinha uma vida corrida e era o que mais gostava. Em 2014, descobriu uma lesão grave na medula, o que levou à perda do movimento das pernas. Eu comecei a sentir dores. E aí eu fui fazer alguns exames e tal. Eu sei que 70 dias depois é que foi descoberto que eu estava com um abscesso na coluna. Esse abscesso que causou uma lesão grave na medula e que me deixou sem movimento das pernas, né? Aqui da cintura para baixo. Então eu fiquei completamente sem sentido nenhum aqui das pernas para baixo, né? Nesse mesmo ano de 2015, eu passei por uma cirurgia, né? Depois dessa cirurgia, acabei ainda adquirindo uma bactéria, né? Que quase me levou a óbito. Eu fiquei uma semana em coma, né? Graças ao bom Deus, eu considero como um milagre, eu saí da cama, fui para a cadeira de roda, fiquei na cadeira de roda por um ano e meio, né? Um ano e meio depois eu passei então a utilizar as muletas, né? O pedido dele é para conseguir um triciclo elétrico para ajudá-lo na locomoção. De motoboy para uma vida praticamente dentro de casa. O auxílio com o veículo seria essencial para ele. Se puder, de repente eu poderia até colocar um pix, né? Para que a pessoa pudesse me doar uma quantia dentro das suas possibilidades, para que de repente eu consegui, nesse rateio geral, adquirir esse triciclo elétrico, né? Ou se porventura eu tiver algum empresário que queira me doar um triciclo elétrico, também, puxa, eu ficaria imensamente agradecido e seria uma benção, né? E durante todo esse tempo de luta e batalha, o Marcos descobriu uma nova habilidade. Dessa vez, com o artesanato. Com o tempo todo em casa, decidiu inovar. Buscou na internet uma forma de como ganhar dinheiro em casa. E por isso, decidiu partir para o artesanato. E deu certo. Com as mãos habilidosas, passou a construir estes pequenos produtos. Ali um barco. Aqui, pequenos berços e até mesmo sapatinhos. São barcos, charretes, móveis para sala, avião e até mesmo o carro do desenho animado Flintstones. Tudo para deixar os ambientes mais bonitos. A renda destes artesanatos é usada para manter os custos mensais da casa. Eu sou muito fã de diligência, carruagem antiga, né? Aquelas carruagens do Velho Oeste, né? Então, eu faço esse tipo de trabalho. E faço uns bercinhos também, né? Uns bercinhos, às vezes a pessoa... Às vezes fazer um chá de bebê, alguma coisa assim. O que é para ter no quarto da sua criança, né? Eu faço também esses bercinhos, né? Além disso, o desejo dele de conseguir um triciclo elétrico. É para conseguir sair e vender os artesanatos feitos tudo com muito carinho.